Música A gente já por onde eu estou, ficando muito se aria A gente se mostrou, e nos sentimos alegria A gente se pode sentir a ver, a gente se pode sentir a ver A gente se pode sentir a ver, a gente se pode sentir a ver E é lá que foi em vista o futuro A gente se pode sentir a ver, a gente se pode sentir a ver A gente se pode sentir a ver, a gente se pode sentir a ver A gente se pode sentir a ver, a gente se pode sentir a ver A gente se pode sentir a ver, a gente se pode sentir a ver A gente se pode sentir a ver, a gente se pode sentir a ver A gente se pode sentir a ver, a gente se pode sentir a ver Quem que é bom, 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 bom? Como está perdido na televisão? Quem é tão bom, 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 bom? Quem que é bom, bom, bom? Como está perdido no meu coração? Quem que é bom, 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 bom? Quem que é bom, bom, bom? Como está perdido no meu coração? A gente não tem um rincão E todos os dias a dia A gente se sentiu um discípulo E se quisermos alegria A gente sabe que tudo é É muito mais de uma abertura A gente sabe que vender Só que vai me procurar A gente vê que a gente sobe E se perdido no meu coração? E a gente vai querer si É muito mais de uma abertura A gente sabe que tudo é É muito mais de uma abertura E se perdido no meu coração? É muito mais de uma abertura E se perdido no meu coração? É muito mais de uma abertura É muito mais de uma abertura E se pudesse achar A CIDADE NO BRASIL